Tipo Finesse só quando ela vem, baby que eu tenho gosto do passado Se me ver na party já sabe meu bem, te levo de fuga dentro do Subaru Veste uns panos finos e paralisa o frame, me deixa tão louco perdido no espaço Se eu olho pro céu chove em nota de 100, minha baby brilhando com drip em mais raro Tipo Finesse só quando ela vem, baby que eu tenho gosto do passado Se me ver na party já sabe meu bem, te levo de fuga dentro do Subaru Veste uns panos finos e paralisa o frame, me deixa tão louco perdido no espaço Se eu olho pro céu chove em nota de 100, minha baby brilhando com drip em mais raro Me sentindo um pouco lento, olhando ela subindo e descendo Trazendo mais uma dose de veneno, essas joias que me deixam nojento Brotou na minha base mano eu tô nem vendo, só porque sabe que eu tenho talento Mas hoje mano eu já nem perco tempo, foco no corre que hoje eu sou o centro Grupes me chamam pra curtir no lounge, voando alto mano eu tô no auge Cês falam nada porque eu tenho sounds, lírica gringa ela fazendo bounce Bitch no care, só não posso atrasar meu voo, sabe baby que eu tenho flow Ela grita meu nome no show, tipo Finesse só quando ela vem, baby que eu tenho gosto do Se me vê na parede já sabe meu bem, te levo de fuga dentro do Subaru Veste uns panos finos e paralisa o frame, me deixa tão louco perdido no espaço Se eu olho pro céu chove em nota de 100, minha baby brilhando com drip em mais raro Yeah Guti Gabana pra ela Jogo água na corrente Tudo tá brilhando nela Só portando o viviês Tanta grana sem limite Ouro brilha igual rachiste Tô bolsada pra dar pra beat Fashion ela guarda kit Feneza, Itália, Itália Tudo ela pode, ela pode Plaque escondido nos seios Cofre abre com o code Entra na ouro, espasta amendoim Cordão de ouro grosso e fininho Sente Laura e te leva todo dinho Feneza, ela é por isso o gastadinho Entra na ouro, espasta amendoim Cordão de ouro grosso e fininho Sente Laura e te leva todo dinho Feneza, ela é por isso o gastadinho Yeah, yeah, yeah Por isso o gastadinho Yeah, yeah, yeah Me sentindo um pouco lento Olhando ela subir e descendo Trazendo mais uma dose de veneno Essas joias que me deixam no vento Brostou na minha base, mano, eu tô nem vendo Só porque sabe que eu tenho talento Mas hoje, mano, eu já nem perco tempo Foco no corre que hoje eu sou o centro Yeah Me sentindo um pouco lento Olhando ela subir e descendo Trazendo mais uma dose de veneno Essas joias que me deixam no vento Brostou na minha base, mano, eu tô nem vendo Só porque sabe que eu tenho talento Mas hoje, mano, eu já nem perco tempo Foco no corre que hoje eu sou o centro Yeah Caralho, mano, a primeira já era monstra Tchau, essa tá louco